Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras, Palmeiras não teve um Natal tão gordo assim no quesito contratações, mas a Crefisa já tá no clube há oito anos, já temos oito anos de Crefisa e hoje a gente tá aqui pra discutir quais são as piores contratações da era Crefisa no Palmeiras, comigo aqui André Salen, Frederico Nuno e vamos começar rápido sem enrolação, é meio que no pique o episódio, uma listinha rápida de cada um, cada um vai eleger os cinco nomes que mais decepcionaram, que foram as piores contratações, cada um vai utilizar algum critério diferente aqui, a gente vai começar pela lista do Frederico quem são as piores contratações da visão deste nobre senhor que tem cabelo, ele tem cabeça, é filtro, eu já falei, é, vamos lá, é filtro, põe na tela a imagem, quem é esse primeiro nome aí, quem é esse cara, seria Felipe Pires, é isso, é o Carlos Eduardo, é o Ramírez, o cara tá completamente meu, é o Cisne Negro, ele não conhece os jogadores do Palmeiras, é que esse foi tão meteórica a passagem dele, mas eu não gostei do Ramírez, veio já, pelas informações que eu tenho, já veio lesionado por Palmeiras, não jogou, não jogou, não jogou, veio com nome, apenas com nome, veio com RG, ele chegou com RG, CPF também, CPF, e com dinheiro no bolso, porque ganhou pra vir, então, essa é a história, tem o próximo aí, diretor, por favor? Vamos ver quem é o próximo dele, quem que é esse? Ah, sim, esse sim, é o Carlos Eduardo, esse é, é quem? Ah, esse eu não me enganei, não é não, não é o Carlos Eduardo? É sim, ha! Ah, Carlos Eduardo, por favor, também teve uma passagem discreta pelo Palmeiras, discreta e cara, muito cara, né, e não mostrou que veio, opa, deu um pane no sistema, opa, não mostrou que veio, não jogou bem, tanto que foi, logo depois foi emprestado pelo Palmeiras, mas não vingou no Palmeiras, qual que é o próximo? Vamos lá, direção? Ah, sim, Ricardo Goulart, essa eu discordo, essa eu discordo veementemente, vai ter discussão, eu sei que vai ter discussão, é, eu acho que ele não jogou nem 10% do que é capaz, eu sei que ele tem muito, já mostrou muito talento, jogou demais no Cruzeiro, por exemplo, só que no Palmeiras veio, veio com nome, né, veio igual Ramírez, veio com nome, não jogou nada. Hoje nem isso vem, né, gente com nome não vem mais. Tanto, tanto não jogou nada que, que um tempo depois ele, o, ele, eu acho que o último clube dele foi o Santos, não jogou nada. Não, aí tudo bem, mas já se passaram três anos, né. Ficou mais um período na X, eu não gostei da atuação dele. Ah, eu discordo um pouco, beleza, ele veio com nome sim, veio de um período da China também, ele não arrebentou igual arrebentou no Cruzeiro, isso é um fato. Primeiro que a passagem dele foi extremamente curta, curtíssima aliás, ele ficou pouquíssimos jogos no Palmeiras, mas os jogos, como diria o Felipe Melo, o Ricardo Goulart, Fedigo, ou Fedigo. Ele teve lampejo, chegou a fazer gols importantes. Fez gols importantes, deu assistência importante, aparecia importante, tudo bem, não tinha mais o vigor do Cruzeiro, ok. Foi uma passagem discreta, mas, mas teve alguns momentos ali. Teve bons momentos. Talvez se ele tivesse uma sequência maior, é que foi interrompida muito cedo, né, ele teve que voltar pra China porque ele queria assinatura da China, e aí precisava de mais tempo morando na China, e ele acabou indo muito cedo, e eu acho que se tivesse uma sequência, eu acho que ele renderia, não foi um desastre total, a ponto de estar entre as cinco piores contratações. Não, eu acho que não. Num período de oito anos, teve um jogador ruim, mas é opinião. Ele é um bom jogador, né, ao contrário dos outros da lista, esse tinha qualidade. Não, mas só pra deixar claro, eu também... Não, o Ramírez também teve qualidade em dia, claro. Assim, eu não acho que o Goulart arrebentou no Palmeiras e foi muito bem, eu não acho isso, mas eu não acho que ele tá entre as cinco piores contratações, eu não acho que foi um desastre a esse ponto, entendeu? Eu acho que foi uma passagem ok, nota 5 ali, ok. Um desastre, só que eu acho um bom jogador, acho um bom jogador, tá? Só que no Palmeiras eu achei um desastre. Mas você não acha que o fator tempo... Por quê? Você acha que ele jogou mal? Pode, pode, pode ser. Você acha que o Ricardo Goulart jogou mal no Palmeiras? Eu acho que sim. Você acha que ele não jogou bem? Eu acho que ele não correspondeu. Toma opinião. Tá bom, ok. Só isso, vamos pro próximo? Ah, agora o Borja. É outro que custou muito caro. Isso aí eu concordo, em gênero número integral. Um dinheiro muito, muito alto, um valor muito alto, melhor dizendo, e não correspondeu a altura do valor pago a ele. Essa é a minha opinião. Isso aí eu concordo. Foi aquele mediano, vai. Eu não vou. Então, eu acho que isso talvez seja a maior discordância nossa, né? Eu sei que tem na tua lista também, já dando um spoiler aqui pra turma. Spoiler, spoiler. Mas, assim, eu acho que é muito da expectativa, né? Como ele foi a maior contratação da história do clube na época, ele chegou a peso de ouro, rei da América e tal. Mas eu não acho que ele tenha sido um desastre no Palmeiras. Tanto que ele foi artilheiro da Libertadores e do Paulista no mesmo ano, até ali era o primeiro jogador na história, não sei se ainda é o único jogador na história do clube a ser artilheiro de dois campeonatos no mesmo ano. Ele foi. Ele é o quinto maior artilheiro da história do clube na Libertadores com 11 gols. E, no fim, o Palmeiras recuperou o valor investido nele, ou quase que inteiro, né? Com diversos empréstimos, depois a venda pro River Plate. Então, assim, foi um jogador que custou caro, mas o Palmeiras recuperou o dinheiro, coisa que não aconteceu em outros jogadores, como o Carlos Eduardo, enfim. Que a gente vai falar mais de alguns. E ele deu resultado em um certo momento. Ele foi importante no título brasileiro de 2018. É o que eu falei, ele foi artilheiro da Libertadores e do Paulista. Eu não acho que ele foi um desastre. Eu acho que, pela expectativa, ele foi muito abaixo da expectativa. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente esperava que ele estourar e ia ser um craque, um gênio, e não foi. Ele foi um jogador, na minha opinião, mediano também. Nota ali, 4, 5, um jogador mediano, com alguns lampejos. Ele fez alguns gols. Não dá pra negar que ele não fez gol. É que eu acho que foi muito da expectativa que as pessoas tinham nele. Mas eu não acho que ele foi um desastre, é isso que eu estou falando. Entendo. Próximo, Fred. Vamos lá, vamos pro próximo. Esse é o Felipe Pires, também outra decepção, na minha opinião. Mas ele também ficou pouco, né? Ele veio por empréstimo da Alemanha, Hoffenheim, se eu não me engano. Ele veio por empréstimo, sem custos pro Palmeiras, e ficou pouco tempo, né? E é bom dizer que ele ainda é do Palmeiras, né? Mas ele foi... Não, ele veio por empréstimo. Ele veio por empréstimo. É empréstimo? Ok. Bom, menos mal. Mas concordo que foi péssimo. Foi péssimo. Eu acho que não foi legal. Não foi bacana. É o que eu falo, essa camisa aí não me traz boas recordações. É porque é complicado a gente falar desastre. Porque, por exemplo, se a gente pode falar Navarro, mas tem pouco tempo a contratação do Navarro. É até injusto com o Navarro. Vamos falar do Navarro daqui a pouco. Meu Deus. Não, eu só tô citando um exemplo. Então, esses são meus nomes aí, colegas. Acabou. Agora a gente vai pra lista do André Salen. André Salen, quais jogadores você colocou na sua listinha de cinco? Eu confesso que eu não sei. Melhor, eu sei, mas vou fingir que eu não sei. Vamos ver. Lucas Lima. Cara, o Lucas Lima é um jogador que ele custou ao todo. O pacote dele foi quase 60 milhões ao todo, né? O Palmeiras pagou de salário, luvas, em contrato cinco anos. Então, foi um jogador que custou caro pro clube. Não rendeu nem metade do que se esperava dele. E é um jogador que ele era identificado com o rival. Esse que é o problema. Ele provocava o Palmeiras na época do Santos. Ele tava naquele Santos de 2015 que tinha muita provocação, muita rivalidade com o Palmeiras, né? Todo palmeirense lembra. Que tinha ele, o Ricardo Oliveira, o Gabigol. Tinha muita rivalidade, disputou a Copa do Brasil e o Paulista, a final, né? Os dois times. E ali ele sempre provocou muito o Palmeiras. Ele sempre foi um jogador que provocou o Palmeiras. E aí, o Palmeiras, do nada, anuncia a contratação dele. Então, ele já chega pressionado no Palmeiras. Os palmeireis não gostavam dele. Então, eu acho que a contratação é um erro muito nesse sentido, assim. De você já trazer um jogador identificado com o rival, o cara tem que arrebentar. E é um jogador caro, com salário alto, quase um milhão por mês. Quase não, mais de um milhão por mês. Um trato longo de cinco anos. Enfim, eu acho que a questão financeira foi um desastre. A questão de identificação com a torcida foi um desastre. O torcedor odeia o Lucas Lima e já odiava antes. E dentro de campo, assim, ele teve alguns lampejos, principalmente no Brasileiro, de 18, mas muito pouco, assim. Eu acho que, pra mim, tá entre as piores, assim, sem dúvida. Assino com o relator. Próximo, pode pôr o próximo. Assino com o relator. Cara, o Felipe Gabriel, pouca gente lembra dele, mas ele ficou um ano no clube e ele teve 20 minutos ao todo como jogador do Palmeiras. Ele entrou em campo por 20 minutos. Por que será? Então, e aí é que tá o erro. Ele já chegou machucado, o Palmeiras já contratou ele machucado e ele não conseguiu sair do DM mais. Então, assim, pra mim, você contratar um jogador machucado, provavelmente ele tinha um problema crônico. Tanto que ele não saia do DM e ele aposentou cedo. Acho que com 34 anos ele se aposentou. E ele, assim, depois que ele saiu do Palmeiras também, ele praticamente não jogou mais. Ele chegou aí pro Vasco, ele foi pra outros clubes pequenos e ele não conseguia entrar em campo. Então, assim, pra mim é um erro absurdo. E era um jogador caro, porque é um jogador que já tinha uma passagem pelo Flamengo de relevância, pelo Botafogo, Seleção Brasileira. O Felipe Gabriel, ele surgiu como um grande jogador. Então, ele era um jogador caro. Tanto que eu lembro que ele tava se recuperando da lesão no Vasco antes e o Vasco chegou a negociar um contrato com ele e acabou não ficando porque o salário era alto. Tudo bem, o Vasco na época tava quebrado, mas os salários assustaram o Vasco e o Palmeiras foi lá e bancou o jogador. Então, você bancar um jogador caro por um ano pra jogar 20 minutos, que já chegou machucado, eu acho que é um erro enorme, assim, de contratação. Pra mim, é uma contratação péssima, né? Não tem como falar outra coisa. Quem era o diretor na época do Felipe? Era o Matos, né? Era o Matos. É, ele chegou em 2015 e saiu em 2016. Só tá entre os erros, né? É, põe o próximo aí, põe o próximo. Vamos lá. É, é o Cadu, né? O Carlos Eduardo, tá aí pedindo desculpa do que ele fez. Foi o gesto que ele mais fez. É, então, e o Carlos Eduardo foi um jogador caro, né? Igual você falou, ele foi contratado por 6 milhões e meio de dólares. Dava 25 mil de reais, mais aproximadamente. Mas de dólar foi 6 e meio, que é muito dinheiro pra um jogador que, cara, tava jogando no Egito, né? Se eu não me engano. No Egito, Pirâmides. Então, ele tinha jogado no Goiás, time pequeno, depois jogando no Egito. Eu não sei o que o Palmeiras viu nele pra pagar tão caro assim. Detalhe, o Cano foi e ele chegou, né? Como se um fosse substituído do outro. Em tese, até poderia ser, mas na prática... E aí, é o que eu falo do Borja, que foi um jogador caro, mas o Borja foi artilheiro de um campeonato, do outro fez uns gols. O Carlos Eduardo, ele fez um gol só pelo Palmeiras. Tudo bem, foi um golaço contra o São Paulo, mas foi um gol só pelo Palmeiras, um atacante. Então, assim, pra mim não tem nem comparação, entendeu? O Borja e ele, assim, o que entregou os dois. E, no fim, é um jogador que saiu de graça, assim. Não sei nem se ele tá no Palmeiras, se ele é do Palmeiras. Não, não é mais. Menor a ideia, mas também foi contrato cinco anos, o Palmeiras fica emprestando aqui porque ninguém quer comprar, no fim, resistiu de graça. Ele ia retornar, eu não tenho certeza disso. Não fala isso. Não, ele ia retornar de empréstimo, e aí o Palmeiras ia ver o que ia fazer com ele. Mas pra mim é o pior negócio possível. Jogador caro que não rendeu nada em campo. E não trouxe nem um retorno financeiro depois. Só raiva, né? Então, pode pôr o próximo aí. Vamos lá. Meu... Esse é o Juninho. Eu confesso que eu nem lembrava. O Juninho, o zagueiro, ele jogou em 2017 no Palmeiras. Acho que 18 também. Cara, é um zagueiro que custou caro também. Custou mais de 10 milhões de reais pro clube. Não foi um jogador barato. Não conseguiu jogar. Falhava em muitos lanças. E eu lembro que quando ele saiu do Palmeiras, ele foi emprestado pro Atlético Mineiro. Ou vendido, não lembro exatamente. Teve um confronto Palmeiras-Atlético Mineiro que ele falha num lance. E o Palmeiras faz o gol, numa falha dele. E aí a torcida, eu lembro que falava que esse foi o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras. Porque ele deu um gol pro Palmeiras. E assim, cara, é isso. Ele saiu do Palmeiras e seguiu falhando. Então, era um zagueiro totalmente limitado e que custou caro, né? Mais de 10 milhões é caro. Pra um zagueiro que ninguém conhece, estranhamente caro. Jogou muito pouco. Não conseguiu se firmar no time. Achei uma contração muito ruim. Daquelas que o Matos fazia, né? De jogador caro. Ele estava muito de baseada. Contrato de 5 anos. Um zagueiro bem limitado. Vai pro próximo aí. E o último jogador, cara, é o que está atualmente no elenco. Esse foi o momento ruim quando ele assinou o contrato. Cara, é o que o Fred falou. Ele chegou agora. Beleza, eu pensei em... Será que eu ponho alguém no elenco atual? O cara chegou agora. Por isso que eu não coloquei. Mas, cara, ele já jogou Paulistão. Já jogou primeira fase de Libertadores. Na primeira fase de Libertadores. Ele arrebentou. Ele tem 7 gols pelo Palmeiras. Foram 7, foram, acho que, 5 contra o Petroleiro e 2 contra o Tátira. Assim, times amadores, né? Claramente. Quando ele pegou times profissionais, ele não fez nada. Ele não conseguiu fazer um gol no Brasileiro, um gol na Copa do Brasil. O Paulistão, que é fácil, ele não fez um gol. E, cara, assim, tem jogadores atacantes ruins que vieram depois. O Lopes, por exemplo, ele fez 2 gols no Brasileiro. O Navarro, o Merentiel fez 2 gols no Brasileirão. O Hendrik fez 3 gols. E o Navarro, cara, ele tá desde o começo do ano e, entendeu? Os caras, assim, a gente critica o Lopes e o Merentiel, mas eles ainda entregaram mais que o Navarro. Que também não é muito difícil. E, assim, ainda o Lopes e o Merentiel, ele estava em outro país. Tem uma adaptação maior. O Navarro, ele já jogava no Brasil. Já jogava num time de massa. Jogando a Série B. Então, se jogar num time grande na Série B, tem pressão. Que time grande que ele jogava na Série B? No Botafogo. Botafogo do Rio. No Botafogo de Ribeirão, né? Não, no Rio, que é muito maior. Ele já tinha pressão, ele já estava no Brasil. Ele não tem o que se adaptar, chegando no Palmeiras. Era um clube encaixado já. E, cara, era chegar e jogar. E não consegue, não adianta. Então, pra mim, tá entre as 5 pés as contrações. É isso aí, minha lista. De acordo também. Agora, vamos à minha lista. Os caras já esvaziaram a minha lista. Primeiro de tudo, esvaziaram a minha lista, mas vamos a ela. Querido nobre diretor, coloque na tela. Só mudou a roupa. O cara é igual. Rafael Navarro. Concordo, assino com os relatores aí. Vocês não têm paciência. Rafael Navarro chegou de graça, tudo bem. Mas é um cara ineficiente, improdutivo. É um cara que teve diversas chances. Não foi falta de oportunidade. O Abel Ferreira colocou ele em diversos jogos. Em diversos jogos até relativamente fáceis, pra que ele pudesse ganhar confiança. E, mesmo assim, ele não correspondeu à expectativa. Ou seja, mesmo vindo ao custo zero, mesmo, assim, Série B não é Série A. A gente tem que saber separar as coisas. E o Botafogo, acredito que não tenha tanta pressão assim, como já teve um dia. Então, o Botafogo e o Palmeiras estão em prateleiras do futebol brasileiro completamente diferente. E nem no Paulista ele conseguiu fazer gol. Ele fez gols em dois jogos, cujos times eram extremamente amadores. Pegaram um taxista, um maleiro, um mestre de obras e colocaram em campo. Aí ele fez gol. E outra coisa, só complementando, que agrava de ser uma contratação ruim, porque ele veio pra jogar o Mundial. Ele veio com uma contratação pro Mundial. Meu Deus, não dá. Isso prova que foi uma contratação ruim. Não dá. E quem contrata um artilheiro de Série B do Botafogo, com todo respeito à história do Botafogo, como esperança pro Mundial de Clubes? Pra ser o 9 do Mundial. Não, não dá. Vamos pro próximo nome, que eu não quero mais falar desse cara. Ele tava em Cancun, hein? Assiste o nosso vídeo, o nosso outro episódio lá, que você vai ver. Agora, o Miguel Borja é uma questão de expectativa versus realidade. É, o que o Fred já falou. É a questão de você depositar uma esperança nele e que você se frustra, né? É a frustração. Então, o Borja, pra mim, talvez tenha sido a contratação mais frustrante dessa área que ele fica. Mas você entende... Porque muitos apostavam muito nele. Mas você entende que ele não foi um desastre total? Não, não foi um desastre. Mas é mais pela expectativa. Mancha Verde recebeu o cara na porta. A gente achava que ele era o salvador da pátria. A gente tava carente de centroavante há muito tempo. Eu acho que desde o Barcos, a gente não tinha um 9 tão efetivo. O Borja, ao contrário do Navarro, o Borja, pelo menos, ele conseguiu fazer gol em Paulistão. O Borja conseguiu fazer gol em Brasileiro. O Borja conseguiu fazer gol em Libertadores com times profissionais, né? Que não era time de petroleiro, time da Bolívia e tudo mais. Mas o Borja, no final das contas, no balancete, eu acho que ele poderia ter entregado muito mais. Aliás, não é que ele poderia ter entregado muito mais. É porque ele não poderia entregar mais do que ele entregou. A realidade do Borja é essa. O Borja teve seis meses geniais no Atlético Nacional. A realidade dele é essa que a gente viu no Palmeiras. Essa é a realidade. Agora, a direção do Palmeiras também não pode contratar um cara cujo auge durou seis meses. Entendeu? Então, houve um erro gravíssimo de avaliação nesse caso. Numa época que o Alexandre Matos tinha um cheque em branco para contratar quem ele queria. Vamos para a próxima. Vamos lá. Nossa, esse Lucas Lima... O Salen já falou aqui. O pacote Lucas Lima custou 60 milhões de reais. Ele ganhava mais de um milhão por mês. Eu nunca entendi a contratação do Lucas Lima justamente pelo que você falou. O cara já era identificado com o rival. Já provocava o Palmeiras. Nunca achei ele um craque fora de série. Ele também teve um bom momento no Santos. Mas antes disso, se você excluir o momento dele no Santos de auge, ele também nunca foi um grande jogador. Ele jogou no Inter, jogou no Sport. Nunca teve destaque nenhum. Nunca ele arrebentou. Então, o que vale o cara ganhar um milhão de reais por esse futebol que ele apresentou em pouquíssimo tempo no Santos? É um outro erro de avaliação muito sério. Gravíssimo. Para mim, foi a contratação, talvez... Cujo dinheiro foi jogado realmente na lata do lixo. Eu acho que o Palmeiras pegou os dólares e despejou no ralo. Essa, para mim, na questão financeira, foi a pior de todas. O Lucas Lima. Pelo pacote. Vamos para o próximo. Cinco temporadas. Está acabando agora o contrato dele. Agora acaba no próximo domingo com o Palmeiras. Meu Deus. Carlos Edu... Cadu, né? Cadu? Você chama ele de Cadu, né? O problema dele é exatamente isso que ele está vendo. O que está na imagem. Exatamente está na imagem. Vou fazer aquela pergunta que você já fez sobre o Wesley. O que será que aconteceu depois desse lance? Caiu no chão. Caiu no chão. Perdeu a bola. Furou a bola. Tropeçou. Foi uma contratação desastrosa. Não dá para entender. Ele está assustado vendo a bola ali, né? O Palmeiras já chegou a contratar muito mal nos primeiros anos de Aracrefisa, né? Muito, 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 muito mal. O Carlos Eduardo é, talvez, um exemplo clássico da contratação do ruim e caro. A gente já teve o bom e barato. Esse é o ruim e caríssimo. Mas vocês já falaram? Já é o Zé Aramelista? Vamos para a próxima. Meu Deus. Esse aí, olha, sinceramente, se soltar na rua também ninguém conhece mais, hein? Se soltar, ninguém conhece mais. Não deixou saudade nenhuma. Nenhuma saudade? Vocês também já falaram. Acho que foi uma contratação com o Pastor Desapercebido. E são um dos inúmeros erros de avaliação da antiga diretoria do Palmeiras, do antigo diretor de futebol do Palmeiras. E o Felipe Pires... Onde estará Felipe Pires por aí, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Tem um próximo? Até me perdi nas contas. Acabou, acabou, acabou. Posso só falar o nome que eu não lembrei de colocar? O Guerra. Ah, mas eu gostava do Guerra, hein? Ah, ele teve um momento que eu gostava. Só que ele não... Ele tinha tudo para arrebentar. Eu não entendi o que aconteceu. O Guerra... Eu não sei se é verdade isso. Acho que ele se aposentou. Parece que ele se aposentou, né? Sim. E eu não entendi. Ele tinha tudo para arrebentar. Acho que é o melhor jogador venezuelano da história. Então. Mas eu não coloco como dos piores. É, não foi. É o que eu estou dizendo assim. Ele não aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali que a gente não saiba. Só fazer só esse registro que... É isso então, né, senhores? É isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou da nossa lista, comente. Se você não gostou, comente também. Dê sua opinião. Quem são os piores jogadores da Era Crefisa para você? Quem foram as contratações mais decepcionantes? Diz que o Palmeiras mais jogou dinheiro no lixo. Comente. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Dá o joinha. Dê o like. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.